Isso faz com que a gente não tenha um aumento de produtividade, você chega no limite, você não consegue ultrapassar aquele limite, você tem oscilações dentro do seu ambiente, porque onde aquele ambiente tem baixo teor de matéria orgânica, baixo ACTC, aquele ambiente ali então, esse efeito salindo vai ser muito mais apresentado. Às vezes em alguns ambientes com alta ACTC, alto teor de madeira orgânica, esses ambientes até você consegue amenizar um pouco, realmente limita nosso teto produtivo, você precisa aumentar o cloreto e aí você bate nesses todos esses efeitos colaterais que ele causa na cultura. Então realmente você não consegue deslocar sua produtividade com só o uso cloreto, cloreto, cloreto. Então é importante a gente balizar isso, fazer com que a gente tenha alguma solução para que a gente possa utilizar outras fontes que amenizem esse efeito do cloreto no solo.